Fica Tranquilinho E a manuca que se cuide, ele não vai perdoar Seu instinto de jumento, vai pra cima sem pensar Ele não é o vilável, mas não tente provocar Adoro nossos políticos, mas se puder se matar Vai embora, tracajá É o que, homem? Fica Tranquilinho O Joãozinho tá chegando, a chapa vai esquentar Fica calmo e tranquilinho, o bicho não vai pegar Sai da frente e mudiça, o Joãozinho já chegou Vai comer o seu pãozinho e depois fazer pão Quer alguma coisa? É o que, homem? Fica Tranquilinho E a manuca que se cuide, ele não vai perdoar Seu instinto de jumento, vai pra cima sem pensar Ele não é o vilável, mas não tente provocar Adoro nossos políticos, mas se puder se matar Vai embora, tracajá É o que, homem? É o que, homem? É o que, homem? Fica Tranquilinho Fica Tranquilinho Calma, João, calma, João, calma, João, calma, João Fica Tranquilinho Fica tranquilinho